Oi pessoal, tudo bem? Muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje, gente, eu quero falar com vocês que vai ser o dia do parto da minha filha. E aí eu já estou arrumada para ir, tá? Minha mala já está ali, está tudo direitinho, tudo organizado. E quando eu chegar lá, né, eu vou tentar filmar para vocês tudo direitinho, tá? Não sei se vai dar para filmar o parto, mas conforme for, né, eu vou atualizando vocês aí do nascimento da minha netinha, tá bom, pessoal? Então, fiquem aí, tá? Deixem bastante like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. E bora lá assistir esse vídeo aí que hoje vai ser um dia, se Deus quiser, muito abençoado aí para a gente que está chegando mais uma menininha aí no mundo aí. Tá bom, pessoal? Então, orações aí para a gente que dê tudo certo, tá? E a gente vai atualizando aí vocês do acontecimento. Aqui, gente, é minha mala, eu já arrumei aqui, ó, tudo que eu preciso, toalha, que tem biscoito, banana, meu cobertorzinho, minha jaqueta. E aqui dos lados tem as coisas íntimas, né? E é isso, pessoal. A gente vai sair daqui a pouco daqui e a gente vai falando com vocês. Galera, paramos aqui para a barriguda fazer xixi, porque ela não aguentou chegar lá assim. Toda hora ela quer fazer xixi, a barriga está muito grande, está muito pesada, aí toda hora ela tem que fazer xixi. Olha aqui as malas, ó. Aí, vamos ver agora nesse caminho aí se ela vai chegar até lá sem precisar de novo ir ao banheiro. Nós estamos aqui no posto aqui da barra. É isso aí, gente. É isso aí, gente. Gente, já estamos aqui no quarto. E ela tá aqui, ó. Anciosa, com fome. Cheia de 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 fome. Viram? Esse é o terceiro dia Que estamos aqui no hospital Não gravei muito porque Estava muito complicado As coisas Mas depois eu explico tudo direitinho O que aconteceu E depois eu gravo mais pra vocês A gente já chegando em casa Oi meus amores Hoje é o quarto dia E a Lu já chegou em casa Graças a Deus Está desde quinta-feira fora Hoje é domingo E é o dia que ela vai dormir em casa É pessoal Eu cheguei ontem Com ela já Mas eu tive que dormir Lá na casa dela Porque ela tem que se adaptar Primeiro Também tem o Davi Que é pequenininho Então eu Fiquei com ela lá Passei a noite lá E vim embora Depois voltei de novo E aí a gente foi lá Eu já tinha visto ontem A gente passou o dia com ela lá Almoçamos lá E de tarde viemos pra casa E aí Marcelo fez janta Estou sozinha desde quinta Fazendo janta Cuidando do cachorro Trabalhando E aí a gente chegou em casa Já jantando Deus a Deus Tem que ser assim Né gente Porque Não tinha como ela ficar sozinha Mas foi Foram dias assim Que A gente não dormiu Eu e ela Porque Depois que tem também Ela sentiu Muita dor E a A bebê também Chorava muito Porque Não saia Leite Né do peito E a criança Fica desesperada Né pra mamar Inclusive Elas deram lá Um complemento Pra poder Ela É Esperar Né O leite do peito Descer Mas mesmo assim Era Foram noites Inclaro Mas graças a Deus Né A gente Deixa eu ir mais pra lá Não é Eu quero dar meu braço Entendeu? Hã? Dar meu braço Mas graças a Deus É Ficou tudo bem Depois Né E Agora ela já tá em casa E agora só O trabalho lá de Cuidar da Da bebê Só a mamã me dorme Mã me dorme É só o trabalho de acordar com a mamã Ela por enquanto tá Tá tranquila Né Não Chora muito Só chora quando quer Comer Ou que tá Com xixi Pocô E aí É isso aí Agora é Só Alegria Eles tão morrendo Saudade dela também Já chegou Tocando terror Com ela Né Luke Hein Luke Pra oi É E é isso Meus amores Agora Marcelo ficou sozinha Esses dias É Não sei se sentiu Minha falta Não Lógico Sentiu Ai Que pergunta Ai Essa semana É a última Minha no trabalho Que eu vou entrar De férias E aí É isso Meus amores Essa semana Que inicia agora Volta tudo de novo Tudo normal E é a vida Que segue E é isso Pessoal Eu queria Foi um vídeo Bem rapidinho Porque Eu não podia Gravar muito Tanto na Hora da cirurgia Quanto na Será que Tu Não sei Ela vai Dicar aí Não sei se ela Colocou a parte Que E se pode Também Na hora que Sai Não Não Eu botei Não Eu botei Só A parte Dela recebendo A criança Em cima dela Porque não pode Não é corta Essas coisas Assim o youtube Não vai permitir Mas é isso Meus amores Deem bastante like Também não pode Expor muito A beber É Dê bastante like Ative o sininho As notificações Né E Até o próximo Até o próximo vídeo Tchau Muito obrigada Por assistir O vídeo Até o final Foi um vídeo Bem curtinho Mas que eu Queria que vocês Compartilhassem Isso aí Com a gente Porque foi um momento Muito Feliz Né Da nossa família Pra todo mundo Junto Torcendo Tudo deu certo Aí E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau